De volta com o Terra-Sul, a gente traz a primeira de uma série de quatro reportagens que aborda os vazios forrageiros na região sul do Brasil. Esse problema é bastante sério e afeta a produção de leite e carne pela escassez de pastagens. Na primeira reportagem, você fica sabendo então o que são os vazios forrageiros. Talvez você veja neste espaço apenas vegetação comum, mas é aqui que está boa parte da alimentação do gado. Pode não parecer muito apetitoso para a gente agora, mas é num pedaço de folha. Como este, que está o início da produção de alguns dos alimentos que a gente consome em casa, como a carne e o leite. A alimentação dos animais é o item mais importante nos custos de produção. Sem volume de uma boa pastagem, a produtividade diminui. Um risco que os produtores correm se não estiverem preparados para os vazios forrageiros. Os vazios forrageiros, a gente observa muito claramente quando a gente observar a ficha de produção de leite do produtor. Observa quais são os meses do ano que ele tem menos produção, onde a curva de produção começa a se inverter. É ali que está faltando comida. E naturalmente isso acontece quando? A partir de março até maio, na região sul do Brasil. Porque nesse período nós vamos ter o final das pastagens de verão. E ainda as pastagens de inverno não estão prontas para ser o potencial máximo. O outro vazio forrageiro vai acontecer na outra estação depois que é de primavera. As pastagens de inverno estão se terminando, que isso vai acontecer em outubro, novembro. E as pastagens de verão não estão prontas ainda para serem utilizadas. As forrageiras são plantas que servem de alimento aos animais, tanto para consumo no campo, como o pasto, ou para estocagem, como o feno ou silagem. A falta de pastagens geralmente ocorre pela dificuldade de planejamento do produtor. Tem épocas do ano que está faltando pelo hábito de plantar anual de inverno e anual de verão. Então entre os dois períodos de transição está faltando pastagens. Então esse é um problema. O outro é esse. Quando planta, muitas vezes planta já tardiamente, não capricha bem na adubação. E aí com isso ele vai ter baixa produção de pasto. Então é como um ciclo que vem se repetindo ao longo dos últimos anos. Vai atrasando alguma cultura e aí atrasa a próxima e sempre vai criando os vazios entre uma e outra. Cada espécie de forrageira tem características diferentes. As folhas podem ser mais longas. O porte pode ser alto. A qualidade da fibra muda. E claro, o período de produção. Por isso, integrar diferentes pastagens é uma prática importante para evitar os vazios forrageiros. Cada variedade pode suprir a alimentação em diferentes períodos do ano. Mas para não ser pego de surpresa, o produtor deve aliar também um manejo e um planejamento adequados, como veremos a seguir.